Consideramos que a próxima sexta cúpula do BRICS, que será realizada na cidade de Fortaleza e Brasília, nos próximos dias 15 e 16 de julho, vai ser um acontecimento muito importante no sentido de fortalecimento desse grupo e consolidação dele. Nós achamos que a importância do BRICS nas relações internacionais, no novo esquema mundial, hoje é muito importante, continua crescendo. Esse grupo praticamente achamos que é um símbolo de um mundo multipolar que está sendo formado. Na política externa da Rússia, a participação do nosso país no BRICS é uma tarefa que tem um carácter prioritário, segundo a estratégia da participação da Rússia no BRICS, assinado em um documento que foi assinado por presidente Vladimir Putin em fevereiro de 2013. Na nossa política externa, a participação no BRICS é um fator muito importante da política exterior. Nós consideramos que o novo ciclo de cúpulas que começa com a reunião em Brasília praticamente já dá um passo mais para frente na formação e consolidação do grupo e esperamos resultados muito práticos e muito positivos dessa cúpula, especificamente na área econômica, financeira. Estamos trabalhando para assinar durante a cúpula dos importantes acordos sobre a formação de um banco de desenvolvimento do BRICS e um fundo de moedas de reserva para o BRICS. Além disso, vão ser discutidos, logicamente, todas as questões mais importantes da agenda internacional, que é também, que demonstra também que o BRICS se está convertendo não somente num foro econômico, mas também está abarcando cada vez mais a agenda cada vez mais ampla da cooperação internacional. Nós apoiamos totalmente o tema principal que o Brasil escolheu como presidente do BRICS para essa cúpula e achamos que é um tema principalmente do desenvolvimento sustentável, é um tema muito importante para todo mundo, mas também para cada um dos nossos países e para a Rússia também. Estamos esperando que da discussão dos líderes dos nossos países sobre essas questões vão sair importantes decisões que, sem dúvida, contribuirão ao desenvolvimento sustentável dos nossos países. Enfim, estamos esperando com grande otimismo a reunião dos nossos presidentes e estamos seguros de que vai ser um grande êxito.